Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. Vocês viram que eu fiz de bom? Vlog, vlog. Vocês conhecem quem faz isso, né? Enfim. Ó, vamos começar mais um vídeo aqui e dessa vez eu já vou gravar o vlog indo pra gente ir almoçar, tá? A gente tá indo almoçar, a gente tá indo lá no shopping, exatamente. Lá no shopping tem uns treinos legais, tem uns negócios legais. O Brenner vai me dar um presente. Não, não vou. Você disse. Não, não vou. Ficou muito fácil, né, Radar? É, tá fácil demais, só ir no shopping que ganha presente. Pra quem tem 19 anos, Dia das Crianças é pra quem tem menos de 19 anos. É verdade, Dia das Crianças tá chegando, né? E eu mereço um presente. Faz sentido. Ó, você merece o seguinte, você merece um almoço gostoso no shopping que a gente vai comer. E é o seguinte, rapaziada, eu tô aqui dentro do estacionamento, por isso que eu tô trocando ideia com vocês. Mas agora eu vou pegar a rua aqui, então eu vou voltar com vocês quando eu estiver lá no shopping. Ou se acontecer alguma coisa aí durante o nosso trajeto, tomara que não, né? Ou se acontecer coisa boa, imagina, para um cara e fala assim, ô, você ganhou 400 mil reais. Acabou, 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 tô feito. Aí você me dá um presente? Meu amor, que é um presente. Oi gente, eu quero muito um presente. Aí eu te dou dois almoços. É isso, rapaziada, eu vou, vou, vou dar um pause aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Rapaziada, a gente viu um gato, mano, um gato. E eu acho que ele entrou embaixo desse, desse carro. Acho que é um filhotinho, mano. Tadinho, velho, tá no meio, tá chovendo, galera, e a chuva tá só aumentando, velho. Vocês viram? Tempestade aqui, tem um gatinho aí, tá por aí. Eu não vi não. Desce lá, amor, vê se você acha ele. Tá ali atrás daquele cara, eu acho. Por que a gente vai pegar ele com a blusa? Não, a gente pega ele. Vê lá, vê lá, vê lá, você tá bem. É, vamos ver se você tá bem primeiro. Eu não vi gato não, gente. Deixa eu ver. Vou trolar ela. Vou trolar ela, vai. Eu não vi gato não. Eu não vi gato não, vou fingir que eu vou embora. Vou deixar ela ir. Abandonamos, abandonamos ela. Vamos correr na casa dos carros, velho. Abandonamos, galera, abandonamos a Natália, mano. Olha lá, você abandonou. Ô, dó, velho. Ô, meu, na verdade a gente não vai abandonar, né, galera? A gente vai dar só a volta no quarteirão aqui. Mas ela vai pensar que a gente abandonou, tipo assim. Pra ela a gente abandonou. Mano do céu, tadinha, velho. Calma, deixa eu dar só a volta no quarteirão pra encontrar com ela, tadinha, mano. Ela tá com a câmera, ela deve tá gravando. Rapaziada, provavelmente ela tá gravando. Entra no canal dela que vai sair a visão dela. Desse vídeo dela achando que a gente abandonou ela. Entra lá no canal dela, eu preciso ir. Será que dá pra entrar aqui? Vamos entrar ali na frente pra dar um tempo a mais. Ela deve tá em choque, mano. Tá em choque, mano. Tadinha, mano. Tadinha. Vamos logo buscar ela. Ela conhece o bairro, ela tá de boa. Só que, tipo assim, ela vai achar que a gente foi almoçar e deixou ela que abandonou ela aqui. E olha que tá chovendo. Caraca, tá chovendo, mano. Tá chovendo, mano. Tá chovendo muito. A gente abandonou ela na tempestade, velho. Eu queimi, a chuva tá aumentando, mano. Mano, a chuva tá aumentando. Vamos buscar ela logo, velho. Ô, meu, foi engraçado, tadinha. Ela achou que tinha um gato, mano. Eu fingi que tinha um gato. Você achou que tinha um gato também, não achou? Achei. Era mentira, mano. Era mentira. Era só pra ela descer e eu fazer essa trollagem com ela. Ah, mano. Tamo indo almoçar, tem que fazer uma trollagenzinha, né? Ah, lógico, né, mano. Só pra dar mais fome. Ué, mas, ô, Vini. Cadê ela? Ué, galera. Ela sumiu, mano. Oxi. Ela desapareceu. Tem esse povo aí na rua, mas... A galera tá aí na rua, mas ela não tá aqui. Deixa eu deixar dela aqui, ó. Foi nesse carro aqui que você falou, não foi? Oxi, foi. Cadê ela? Ela não tá aqui mais, não. Eu acho que... Espera, ela tá ali? Não, não tá, não. Não. Ué, rapaziada. Não, acho que... Ela sumiu. Não foi uma boa ideia, não, hein. Eita, será que ela tá aqui, mano? Calma. Ah, ali, ela ali. Achei. Ah, olha lá, olha lá. Olha lá, velho. Ela indo embora sozinha. Olha lá, ela com medo. Tadinho. Nossa, ela com medo. Ela acabou lá, velho. Ela tá bolada. E o que você fez isso? Oi, doutora. Tinha um cara estranho lá. Aqui. Você pegou o gatinho? Ô, Vini. Ô, vó, opa, fechou, 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 fechou. Ô, entra aí logo, amor. Eu te trolei, fingi que ia te abandonar. Pra gente almoçar, ia sempre cair. Ô, meu Deus do céu. Ela tá gravando mesmo, velho. Ela tá gravando. Ô, tem que abrir pra ela. Vai, pode entrar. Tá chovendo, velho. Ai, deixa eu fechar que tá molhando tudo aqui dentro. Agora eu tô toda molhada e tinha um cara estranho, velho. Eu tive que sair correndo. Mas eu não tô vendo cara estranho, não. Tava lá na rua de trás, na direita. Eu mostrei a galera. Você não faz um gatinho, né? Ô, Vini, você vai ver. Eu não, eu não fiz nada, não. Nossa. Eita, nossa. Vambora, vambora. Não sabe que eu tô com fome? Vai jogar tudo. Ela tá na tosse pra lá. Eu tô com fome. Quase eu quebro aqui. Ai, vambora. Nossa. Rapaziada, seguinte. Já chegamos no shopping e já estamos indo embora, entendeu? Esqueci de gravar pra vocês lá dentro. Porque a gente só tava comendo também, né? Almoçando. Mas eu gravei ele comendo. Ela gravou no vídeo dela. Se vocês quiserem, vai lá no vídeo dela. Vocês vão ver. Agora, tem que pagar o estacionamento. Ih, eu sou moderno. Moderno do jeito que sou. Eu não vou pegar fila pra pagar o ticket de estacionamento. Vou pegar um aplicativo que eu tenho do meu banco. Não é público, não, tá? Inclusive, eu não vou nem falar o nome. Mas tem um aplicativo aqui. Na verdade, o meu banco, eu consigo pagar esse ticket de estacionamento direto pelo banco. Não, não é esse banco, não. Ah, tá outro. É banco de... É banco de... De pôr dinheiro. Pôr dinheiro, né? A gente acredita. Enfim, rapaziada, vamos embora pra casa agora. E desculpa por ter te abandonado, tá? Eu quase não te perdoei, mas aí eu comi um hamburguinho bem gostoso e perdoei. Ela perdoa, é só da comida. Ah, mas eu me abandono, então? Vão me abandonar? Vão me abandonar também, se vocês quiserem juntar e me abandonar também. Mas eu fiquei muito assustada. Ai, galera, enfim. Vamos pra casa, então, que tem muita coisa doida pra fazer hoje. Rapaziada, a gente foi gravar uma parte engraçada pro vídeo da Natália. Olha ali, ela tá até com a câmera, ó. Ó, gente, eu não tô acreditando. A gente foi gravar um desafiozinho onde ela pedia pra... É que eu tô tentando. O Vini tá bolado. Ele tá fingindo que tá falando, ele tá sem voz, tá mentindo. E aí, galera, o carro estragou, mano. Véi, o carro estragou no meio da rua, a gente não sabe onde. Sabe qual era o desafio? O desafio era o seguinte. Cada um escolher, ah, vira direita. Aí o Vini, ah, vira esquerda. Aí eu, ah, vira direita. A gente ficava assim. E aí a gente conseguiu chegar num lugar que a gente não conhece, né, óbvio. A gente virando ruas aleatórias, a gente conseguiu chegar num lugar que a gente não faz ideia como é que é. E simplesmente o carro estragou. Então a gente tá no meio do nada. O desafio foi, ó, um fala, vira pra direita, outro vira pra esquerda. É. O outro, aí, aí o carro falou, ah, é, beleza, agora é minha vez. Parei. Aí ele resolveu parar. Eu juro, foi muito do nada que o carro parou. Meu Deus do céu. Não, e vocês sabem o que é pior? O pior é que, tipo assim, a gente tá no meio do nada, tá com perigo de chover mais ainda. Olha o céu. Vocês tão vendo o céu? Eu não sei nem onde a gente tá. O céu tá com perigo de chover muito mais, a tempestade voltar. Nossa, isso é um problema. Então a gente pensou em fazer o seguinte, a gente vai parar na rua ali embaixo e eles vão empurrar o carro, velho. Vamos ver se ele pega. Vamos ver se ele pega. É o jeito. Põe sim todo mundo. Na verdade só eu, né, vocês vão empurrar o carro. É. Não se preocupa, dona Sara, com essa brincadeirinha. Vai, vocês dois vão empurrar enquanto eu vou tentar fazer ele pegar. Agora eu tenho que descer com o carro sem ele coisar, entendeu? Rapaziada, o carro voltou. A gente nem faz ideia de onde era. Meu Deus do céu. Rendeu, ó. Nós abandonamos a Natália. É. Nós estragamos o carro. Várias coisas num dia só. Tudo num dia só. Tudo num dia só. Enfim, gente, vamos entrar agora, vambora, pra casa, porque esse dia ele é eu. Nossa senhora. Nós já gravamos, pra vocês terem uma ideia, nós já gravamos quantos vídeos? Sete. Sete vídeos. Sete vídeos, velho. Tô cansado demais, mano. Tô cansado demais, velho. É isso, rapaziada. Já tamo aqui em casa agora. Tá todo mundo acomodado de boa. É bom estar em casa, velho. Depois de um dia desses, que começa a acontecer um monte de coisa. Pelo amor de Deus. Pô, e olha isso. Olha o que a Natália fez com o mouse, velho. Ela estragou o mouse. Caiu no chão, mano, né, amor? Caiu. Meu Deus do céu. Olha isso. Ela tentou arrumar, mas não conseguiu, velho. Agora quem vai ter que arrumar? Eu. Porque senão ela vai fazer o quê? Vai ficar pegando o meu mouse. Caro. Vai ficar fazendo o quê? Editando, velho. É emprestado de amor. Não, mas a Natália é o seguinte. Você não pode ficar emprestando pra ela muito. Porque senão ela estraga o seu também, entendeu? Então ela tem que ter o dela e eu tenho que ter o meu. Que aí ela estraga o dela, eu tento arrumar o dela, a gente dá um jeito de arrumar o dela. Mas o meu pelo menos não estraga. Tô falando a verdade ou tô falando mentira? Eu acho que você tá falando a verdade. E aí, amor? Que dia que eu estrago alguma coisa desse menino? Vai. Ô, ô, ô. Peraí. Peraí. Você quer que liste? Liste ou lista? Eu falei errado. Tudo bem. Lista. Eu não estrago, mas... Quer que põe um embaixo do outro? Quer que... Isso. Quer que testifica. Que dá as opções. Tô zoando com ela, tô deixando o saco dela. Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Só que o tempo hoje, olha isso. Tá feio, viu? O tempo tá fechadaço, mano. Hoje tá só chuva. Então é isso, rapaziada. Me segue no Instagram, que é o RoboBrenner. O canal do Vini tá aí na descrição. O canal da Natália também tá aí na descrição. Inclusive, eles gravaram um vídeo hoje com a gente, tá? Vini gravou um no carro também, se eu não me engano. E Natália gravou um da visão dela ser abandonada. Então entra lá pra vocês verem como é que foi a reação dela depois que ela ficou na rua. É isso, rapaziada. Um beijão e tchau. 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 Tchau.